Se a nova é boa, imagina a samba. Me apaixonar e quando acordar, trata de esquecer. E a vida planejou minha vida com você. Hoje eu te amo, quero contigo amanhecer. Por mais cem anos, amar você. Estrelas brilhando. Te leva à lua, ao tocar o céu da boca. Ao te beijar. Você desperta em mim, um lado inédito só seu. Quem sou eu? Me torna um cara que outra mulher não conhece. Quem sou eu? Meu plano era viver, sem planos pra fazer. Me apaixonar e quando acordar, trata de esquecer. E a vida planejou minha vida com você. Hoje eu te amo, te amo, quero contigo amanhecer. Por mais cem anos, amar você. Você desperta em mim, um lado inédito só seu. Hoje eu te amo, quero contigo amanhecer. Por mais cem anos, eu estou a amar você Amar você, te leva a te ver Te leva à lua ao tocar O céu da boca ao te beijar O céu da boca ao te beijar Estúdio DRI Estava desacreditando do amor Quando de repente no olhar o pergunto parou Parecia filme, coisa de cinema Mas até que enfim você chegou Todo exagerado, isso eu sei que sou É que minha vontade hoje é te chamar de meu amor Tô pulando etapas, meio maluquinho Tô tão diferente do que eu sou Se eu tiver muito, por favor, me fala Dá um jeito, manda eu parar É que eu não sei pensar em mais ninguém Cada dos meus amigos nem me reconhece mais Só assim porque eu mudei Vou dizer que me conquistou Eu não tenho mais pretensão pra não te chamar Eu não tenho mais pretensão pra não te chamar Tava desacreditando do amor Quando de repente no olhar o meu mundo parou Parecia filme, coisa de cinema Mas até que enfim você chegou Todo exagerado, isso eu sei que sou É que minha vontade hoje é te chamar de meu amor Tô pulando etapas, meio maluquinho Tô tão diferente do que eu sou Se eu tiver muito, por favor, me fala Dá um jeito, manda eu parar Dá um jeito, manda eu parar É que eu não sei pensar em mais ninguém Vai! Só assim porque eu mudei Vou dizer que me conquistou Conhece o jeito, acorde o cabelo É se resolvido, se deu valor O jeito do pedido, se deu carinho Se deu corpinho, a gente já jogou tão bem Que eu não tenho mais pretensão pra não te chamar De amor Cria fiel Que eu não tenho mais pretensão pra não te chamar De amor De amor Cria fiel Que eu não tenho mais pretensão pra não te chamar De amor Que eu não tenho mais pretensão pra não te chamar Eu não tenho mais pretexto pra não te chamar Estava desacreditando do amor Quando derrependido um olhar o mundo farão Na TRI FM Estúdio TRI Bom dia Tentei fingir que eu não senti, mas quando vim já me apeguei Só você mesmo pra deixar eu tonto assim Pensando em casa, me para com faja E querer viver esse amor Te apresentar pro mundo Te levar em tudo Me queimar com teu calor Tiro não era pra eu me apaixonar Era só fazer um caso recente Que não te leva a sério a gente Tiro não era pra eu me apaixonar E agora o que eu faço aqui? Fazendo me envolver Fazendo me envolver Você mudou minha maneira de pensar Por muito tempo eu fiquei duficado Agora vem você Fazendo me envolver Tá tudo errado TRI FM Tentei fingir que eu não senti Tentei fingir que eu não senti, mas quando vim já me apeguei Só você mesmo pra deixar eu tonto assim Pensando em casa, me para com faja E querer viver esse amor Te apresentar pro mundo Te levar em tudo Me queimar com teu calor Tiro não era pra eu me apaixonar Era só fazer um caso recente E não te leva a sério a gente Tiro não era pra eu me apaixonar Agora eu vou gravar Fazendo me envolver Tá tudo errado Você mudou minha maneira de pensar Por muito tempo eu fiquei duficado E agora tem você Fazendo me envolver Tá tudo errado Você mudou minha maneira de pensar Por muito tempo eu fiquei dufica Por muito tempo eu fiquei de mão em mão E agora tem você Fazendo me envolver Tá tudo errado Você mudou minha maneira de pensar Por muito tempo eu fiquei dufica E agora tem você Fazendo me envolver Tá tudo errado Tentei fingir que eu não senti, mas quando vim já me apeguei Só você mesmo pra deixar eu tonto Para de mandar mensagem carinhosa No meio da noite Só pra provocar Para de falar de mim pros seus amigos Inventando assuntos pra me elogiar Para de se preocupar com os meus problemas Sua vida é corrida, tem do que cuidar Para de beijar do jeito que eu adoro Que eu não tô podendo, minha Ajuda gente E se eu gostar E aí Você é minha Grande abraço pra galera do Sorriso Baroto Que Deus deu essa oportunidade Já imaginei aqui Nosso apartamento E os filhos crescendo Eu acho que a gente se apaixonou Eu vejo que a gente me viciou Lindo Você me sorriu e a vida mudou E a nossa história só começou Parece que a gente já tá dependente um do outro Uou E seu amor E seu amor E seu amor Estúdio TRI Nem sempre se calcula o risco Mesmo assim eu amei Desprende sem tanto sorriso Mas no fim eu chorei Mas deixa eu chorar Eu posso me virar sozinho Eu sobrevivo sem carinho Pra ninguém me machucar Eu ando desacreditado O amor passou e fez estrago Eu melhoro e me fechar Fechar Aí você vem e me deu proteção Baixo minha guarda, mexeu com emoção Tira o fulminante no meu coração Já era, já era O amor quando seca não dá pra poder Pode até ferir, mas eu quero viver Eu ponho esse risco se for com você O amor Já era, já era O amor Eu amei Eu amei Estúdio TRI Que nunca perca a indecência Que a gente até se dá saudade Mas se der vontade Nem vai ter carência Se rolar uma briguinha é até normal Uma pitada de ciúme não faz mal Bom, mas a gente faz parte Vamos, gente Vai ter dias que você não seja filho de papo Nesses dias eu aceito te amar Calado Apaixonado Porque eu te amo E não vou tudo se você tá do meu lado Porque eu te amo Eu nunca estive tão apaixonado E que assim seja a nossa oração Que cada dia seja o nosso amor Abençoado Abençoado Porque eu te amo E não vou tudo se você tá do meu lado Porque eu te amo Eu nunca estive tão apaixonado E que assim seja a nossa oração Que cada dia seja o nosso amor Abençoado Oração Podem aplaudir Podem aplaudir Estou aqui Se era da boca pra fora Porque não pensou Prefiro até ir embora Evitar outra dor Quando um quer perdoar O outro diz coisa só pra magoar O outro diz coisa só pra magoar Dona da verdade Eu não quero razão Eu quero mais Quem briga sem querer pode se machucar E consequência acaba em dor Deixa eu beijar você pra gente aproveitar A melhor parte do amor Quem briga sem querer pode se machucar E consequência acaba em dor E consequência acaba em dor Deixa eu beijar você pra gente aproveitar A melhor parte do amor Quando um quer perdoar O outro diz coisa só pra magoar O outro diz coisa só pra magoar Dona da verdade Quem briga sem querer pode se machucar E consequência acaba em dor Deixa eu beijar você pra gente aproveitar A melhor parte do amor Quem briga sem querer pode se machucar E consequência acaba em dor Deixa eu beijar você pra gente aproveitar A melhor parte do amor Quem briga sem querer pode se machucar E consequência acaba em dor E consequência acaba em dor Então deixa eu beijar você pra gente aproveitar Se era da boca pra fora Porque não pensou Estúdio Tri Dias e noites vem nascer Luas e cada amanhecer Inverno frio de doer Tudo sem você O tempo parou em minhas mãos Saudades do cheiro de paixão Cada silêncio é solidão Bora tri, bora tri, ei! Nosso trejo continuou Tri F.E.M. Você pensa em complicar Eu só penso em voltar Esquece as nossas brigas Tá levando tudo a vergonha Tá levando tudo a vergonha Não ChemO Por minha이라는 Terra F.E.M. Tanto simplesmente Fim Sem passado Sem vestígios E começar, é começar, é começar Por favor, aplausos, por favor, aplausos, por favor Gente, o nome dessa música vem feito pra você, ok? Não, depois de tudo que rolou, você ainda diz que eu sou culpado Não, você não pode me cobrar se tem outra pessoa do teu lado Não, você não tem mais o direito de mandar na minha vida Agora quem não quer sou eu, não vai ter recaída Você pode jurar que nunca me esqueceu, eu já sabia Hoje eu sou o novo cara, aquele lá morreu, você não sabia E se eu soubesse que era fácil te esquecer Teria te esquecido antes E se você liga pedindo pra me ver Não te quero nem como amante Vai, 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 vai Tem saída, derri caída Eu sou o homem que não brinca de viver Tem saída, derri caída Não sou mais seu e foi bebido pra você Ei! Tem saída, derri caída Eu sou o homem que não brinca de viver Tem saída, derri caída Não sou mais seu e foi bem feito pra você Você pode jurar que nunca me esqueceu Eu já sabia Eu perdi, eu perdi Hoje eu sou um novo cara, aquele lá morreu Você não sabia Eu perdi, eu perdi E se eu soubesse que era fácil te esquecer Teria te esquecido antes E se você liga pedindo pra mim Não te quero nem como amante Não tem saída, não tem recaída Eu sou o homem que não brinca de viver Não tem saída, não tem recaída Não sou mais seu e foi bem feito pra você Não tem saída, não tem recaída Eu sou o homem que não brinca de viver Não tem saída, não tem recaída Não sou mais seu e foi bem feito pra você Se era só pra usar meu corpo Você conseguiu, pode ir Se contenta com tão pouco Pior assim Se era só mais uma dança Devia ter feito melhor Vai, não me deixe a lembrança Canta, canta, canta! Vem, já tá só Mais alto, mais alto Pelo visto você não me merece Quem me dera se você soubesse Vem, já tá só Se sentou, não me deixe a lembrança Vem, já tá só Vem, já tá só Mas você não me conhece Se eu fosse Pra que já pararam Vem, já me lembro Ninguém tá aqui pra ver Me assumiu Se era só mais uma dança Devia ter feito melhor Vai, não me deixe a lembrança Me viro só, vai! Sei que o teu coração não tem todo É, não me deixe a lembrança Que é a liberdade E o sentimento Pelo visto você não me merece Quem me dera se você soubesse É, não me deixe a lembrança Vem, já tá só Vem, já tá só Vem, já tá só Mas você não me deixe a lembrança Imagina, mas você não reconhece Me assume ou me esquece A gente fez amor, mas só por solidão Teu corpo desejou, eu fui a opção Nós dois de novo, na sua cama A gente combinou, que era só tesão Melhor o mais retom, tem que ficar na mão Você me quer, depois reclama Vambora! Quer meu corpo, eu te presto Tem que ser a minha condição Você cobra, que eu não presto E eu não quero outra recebição Se não concorda, eu tô fora Foi você quem me usou, quando eu só quis chamar Depois descartou, tive que me virar Agora é fácil dizer que me ama Se ainda tá mal resolvida, querendo voltar Procuro outra pessoa pra te saciar Vai ser do meu jeito, você já não manda Faz o que? A gente combinou Melhor o mais retom Você me quer, depois reclamar Você me quer, depois reclamar Eu quero pouco, eu te presto Tem que ser da minha condição Você cobra, eu te presto E eu não quero outra decepção Se não concorda, eu tô fora Foi você quem me usou, quando eu só quis chamar E por que eu não quis te liberar Agora é fácil dizer que me ama Você me ama, não resolvida, querendo voltar Procuro outra pessoa pra te saciar Vai ser do meu jeito, você já não manda Eu aceito ou desencana Vai ser do meu jeito, você já não manda Você me ama, não resolvida, querendo voltar Depois reclamar, depois reclamar Depois reclamou, tive que me virar Agora é fácil dizer que me ama Agora é fácil dizer que me ama Se ainda tá mal resolvida, querendo voltar Procuro outra pessoa pra te saciar Vai ser do meu jeito, você já não manda Eu aceito ou desencana Agora imagina a samba ao vivo aqui na TRIFM De FM, imagina Quando a gente não tá junto Pensei em você há tanto tempo Juntei todo mundo pra te pedir em casamento Me abraça, me perda Esse é o nosso momento Um apartamento, as nossas mobílias A gente formando a nossa família Dormindo juntinho, rolando na cama Aceita que a gente se ama Um apartamento, as nossas mobílias Vamos ouvir a galera cantar, vamos ouvir, abre aí, abre aí Val Só nós dois, nós dois, e só nós dois, nós dois, nós dois, nós dois, e só nós dois Faz alto gente, vai, vai, nós dois e só De uma vez, eu tô assim, eu tô assim, tô de bem Com uma vida, escrevendo uma história bonita Foram poucas as tristezas e tantas alegrias Quando a gente não tá junto, pensei em você a todo tempo Juntei todo mundo pra te pedir em casamento E a praça me fez, esse é o nosso momento Cantar um apartamento, as nossas mobílias A gente formando a nossa família Dormindo juntinho, rolando na cama Aceita que a gente se ama Alô, tris, bora, bora E só nós dois, nós dois, nós dois, e só nós dois E só nós dois, nós dois, e só nós dois E só nós dois, e só nós dois, nós dois, e só nós dois Você que tá em casa também, fica à vontade, canta junto As palavras, as páginas, das nossas fantasias Foram poucas as tristezas e tantas alegrias Quando a gente não tá junto, pensei em você a todo tempo Juntei todo mundo Minha praça me fez, esse é o nosso momento Uh, 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 uh Um apartamento, as nossas mobílias A gente formando a nossa família Dormindo juntinho, rolando na cama Aceita que a gente se ama Um apartamento, as nossas mobílias A gente formando a nossa família Vamos ver que a gente honra, tudo é torto Aceita que a gente é só nós E só nós dois, nós dois E só nós dois, nós dois Nós dois e só nós dois E só nós dois e só nós E só nós dois, nós dois E só nós dois, nós dois E só nós dois, nós dois Só nós dois, nós dois, só nós dois Me culpar é fácil, me fazer de vilão É tão simples julgar Quem errou não fui eu, não rolou traição Tente acreditar A mulher que me liga e que eu sou pra saber se eu cheguei bem A pessoa que sabe me dar prazer como ninguém E me conhece mais do que eu mesmo Bota alguém que escuta os meus problemas sem fingir E que quando sou triste consegue me fazer sorrir E tem o dom de me amar Ajuda aí, vocês são coral, vai! Que lindo! Com você por completo, abro mão da gelada Com uma baseada, faço tudo bem pra te amar Não vou preciso a te perder pra valorizar Com você por completo, abro mão da gelada Com uma baseada, faço tudo bem pra te amar Não vou precisar de perder pra valorizar Por falar e valorizar essa música Por falar e valorizar essa música eu ofereço pra todas as mulheres Pra todas as mulheres Parece que não quer me ver Ainda me pede pra entender É pouco pra me conformar Estudio, abro mão da gelada Me pede até pra não subir Diz que ainda vai se produzir como se eu fosse Você pode cantar, meu amor Você pode cantar Você pode cantar, meu amor Você pode cantar, meu amor Você pode cantar, meu amor Então você pode cantar, meu amor Antes de você se desenhar Você está saneado, meu amor Você pode cantar, meu amor Deixa a água poder chegar Vai a cama passar Também vou imparar Meus olhos só querem te ver Do jeito que você está Do jeito que você está Estúdio TI Podem aplaudir